Somente um dia, que uma igreja não for mais religião, ela será evangelho. Se todas as igrejas fossem evangelho, não existiriam religiões. Creio que o que prevaleceria seria toda essa diversidade, mas ninguém ia precisar ser falso ou omisso para ser irmão e acumênico. Então você ainda consegue ver a beleza do evangelho quando você vê um padre conversando com um pastor. Você vê o padre Fábio de Mello, por exemplo, ele eu considero como um evangelho vivo. No entanto, ele tem ali os seus erros de estimação que anulam todo o evangelho. Esses são os altares de religiosidade que nenhum religioso vai abrir mão. E aí é que está o erro, não na diversidade que a gente encontra no sentido de estilo, o estilo da assembleia, o estilo adventista. Então a diversidade faz parte da cultura, faz parte da riqueza divina. O que o evangelho não abriga são as correntes, as divisões. E aí nessa hora cada um vai para o seu lado para poder não haver uma discussão. Porque religião não se discute e religião já é a própria discussão se uma for se encontrar com a outra. Não existe uma fraternidade religiosa. Nunca existirá. Toda fraternidade que existe é a fraternidade do evangelho que está dentro da religião, porque a religião não vai querer deixar de ser popular. E não vai suportar existir sem escorar um pouquinho na luz do evangelho. Até a maçonaria, por exemplo, ela se escora na luz do evangelho. Mas não aceita que Jesus é Deus. E não sei como tem coragem de falar de Jesus. Porque Jesus nunca pediu nenhum protocolo para alguém ser discípulo dele. De riturgias e certificados e cerimonialismos. Tudo isso ficou lá na arca da aliança. Tudo isso foi sepultado com a vinda e com a ressurreição de Cristo. Rasgou-se esse véu que as igrejas criaram e que a maçonaria trouxe uma ênfase maior. Dando trono a satanás de uma forma direta. E não de uma forma inconsciente como acontece nas igrejas. Tchau. 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 Tchau.